Ader, clica no centro, aí tu vai lá em cima em SC de cena, aí tu bota um nomezinho aqui em cima, vai em OK mais editar, aí tu clica aqui em 2 maisinho, aí tu seleciona aqui os movings que tu quer, o teu vai aparecer 4, eu tô usando 2 aqui, seleciona o movings aqui, aí aqui embaixo tu vai editar os canais dele, no caso aqui ó, o dimmer, aqui o chuchu, aí tem as cores aqui, os que estão em rosa é o do movings selecionado, tá, ou seja, vai aparecer os rosa aqui todos os selecionados, os que estão é do outro que não selecionou, se quiser editar em individual, se quiser editar todos, coloque.